Quem você acha que foi ajudar ele lá? O cara que ele empurrou. Agora, você imagine o quanto de somatização positiva e de elevação de frequência esse cara que resolveu ajudar um cara que agrediu ele e ficou. Você não tem noção de quanto a positividade de energia e de elevação de frequência esse cara acumulou. Muito. Por isso que quem sai ganhando é quem sofre. E não quem é que está... Sempre quem agride é quem está perdendo. É igual aquela questão do perdoar, né? Exatamente. Não tem lucro nenhum para só ficar com raiva de alguém. Jesus falava, que valor tem a mal que o visado? Ele falava isso. Que valor tem a mal que o visado? Isso é super fácil. Então, não tem lógica nenhuma. Se alguém te fez mal, não tem por que ficar com raiva. Você só é prejudicado. Porque você só traz pensamentos, às vezes, ruins. Exatamente. Sentimentos ruins para você. Isso só te atrapalha. Pelo contrário. O seu pensamento deve ser melhor ainda. porque você, caramba, a minha frequência está se elevando muito agora. Porque eu não sinto mais o ódio pela outra pessoa. Está se elevando muito. E aí, você agregando uma frequência desse tipo, o que você pensar vai vencer muito rápido para você. Porque você está em um estado super alertado. Agora, se ficar com um monte de dúvida, um monte de pensamento atrasado na sua vida, não tem como você criar tudo o que você quer. Entendeu? E eu estava falando com você, Júlia. Eu sei que, às vezes, é difícil até como você estava falando. Eu estava falando, porque quando eu chegar lá, não pretendo falar o ano. Eu falei, Júlia, você já se decidiu? Você que escolhe. Escolha logo. Até você falou que eu falei da técnica da carta. Isso. É, olha, que coisa, gente. Eu falei, semana passada, né? Eu estava trabalhando, não estou mais agora, né? Mas aí, falei assim, essa semana eu vou fazer essa carta, porque eu sei que ela vai me ajudar muito e que vai acontecer, porque depois de eu aprender sobre ela, né? E de coisas que aconteceram, né? Realmente, que são verídicas, eu vi que realmente essa técnica da carta funciona, né? Claro que você fez. Isso. E você também falou sobre aquela questão de que cremo que receberão. cremo que receberam e receberam. Isso, isso aí. Aí, essa semana inteira eu falei assim, eu passei assim, não, essa semana eu vou fazer essa carta. E eu pensava, acordava de manhã, eu falei assim, não, vou fazer a carta. E quando eu venho, eu estava fazendo outra coisa, estava fazendo comida, estava arrumando alguma coisa, ia sair, alguma coisa assim, e sempre vai deixando. Você apuga. É, vai indo. E eu tinha que falar uma coisa que eu nem tinha pensado assim mesmo, que em alguma coisa está tendo um conflito nos meus pensamentos que estão impedindo. Senão você atingiu, está muito tempo. Isso. Porque é uma coisa que vai me beneficiar, não é algo que vai fazer mal. Por que algo que veio para me beneficiar eu não estou conseguindo fazer? Mas essa semana sai essa carta. Por isso que quando você escolhe a data e o horário para escrever, isso é a primeira coisa. Então, você fala assim, na segunda-feira, exemplo, na segunda-feira às sete horas da manhã eu vou escrever a carta. Bom, tem que ser assim, o universo é cibernético, ele funciona com datas e números precisos. Então, na segunda-feira às sete horas eu vou escrever a carta. Quando você pegar a caneta ou lá para poder escrever, vai começar a vir onde está pegando. Aí você vai ter que prestar atenção e vai ter que ser, vai ter que de uma vez por todas abandonar essa crença. Naquele momento, talvez você tenha que voltar para si mesmo ou entrar em contato com o vaca, ou fazer oração, seja o que for. Aí você fala assim, eu diante de hoje, a partir de agora, me livro de todas essas crenças. Por exemplo, o que pode vir durante a escrita da carta? Será que vai vir mesmo? Será que vai acontecer? Aí, pô, calma aí. Pô, quem criou isso? Quem falou isso, Juliana? Não sou eu que estou falando. Você pega a Bíblia, se você acredita no Deus e ele ensinou como você fez, que nem o sitorial, foi ele que falou. Então, é um sinal que você não acredita no Deus. Entendeu? Aquilo lá, talvez seja só uma história bonitinha. Então, a gente tem que decidir o que você quer. Ou você acredita ou você não acredita. Então, calma aí. Se o Deus fornece tudo o que a gente pensa, tudo o que eu penso, você cria, então, beleza. Então, isso aí está eliminado. Eu diante de hoje, livro dessa crença. Essa crença eu não tenho mais. 100% de certeza. Aí pode vir outro. Por exemplo, se você escolhe no aspecto financeiro, ah, eu quero ser milionário. Aí pensa assim, ah, calma aí. Não, eu acho que é dinheiro demais. Né? Talvez eu vou ter que abandonar minha família. Aí começa a vir todos os... E é o que atrasa, né? É o que atrasa. Se você não parar para poder fazer isso aí, Júlia, você vai viver a sua vida toda e essas crianças vão estar tipo uma âncora que vai te colocar no fundo do poço durante toda a sua vida. Você vai passar a sua vida toda frustrada. Você está tendo uma oportunidade cedo, porque você está com 19 anos, tem a vida toda pela frente, de já resolver esse problema já a partir de agora que tudo ensinou errado desde pequeno. Por quê? Porque os nossos pais, a gente exige muito dos pais, mas a gente deve perdoar. Por quê? Então, você vai fazer medicina, você faz 10 anos de faculdade, 6 anos de faculdade. Engenharia, você também precisa fazer um curso e tal de faculdade, enfim. Para ser pai e mãe, você só precisa copular. Eles vão te passar o conhecimento, vão te educar de acordo com a percepção deles que eles acham que está certo. E muitas das vezes, se não 100%, a percepção deles foi dos pais e de todas as experiências ruins que eles viveram. Porque a grande maioria da população só tem coisa ruim. Né? Ninguém foca no bom, só tem coisa ruim. Então, ele vai te passar esse manual. Sendo que, Julio, quando você nasce, ninguém te passou um manual, ninguém te passou um mapa, todas essas regras já estão aí. Só que pegam as regras e ninguém te ensina as regras de como funcionam as coisas e te dão um manual. Só que, é o que a gente fala, o mapa não é um território. Vou dar um exemplo, você chega no restaurante, aí você abre o cardápio, você está lá abrindo o cardápio. Aí você olha, fala uma comida que você gosta, olha o que você gosta aí. Você gosta de sundae? Gosta? Não? Gosta dessa aí. Gosta dessa aí. Aí imagina que você chegou lá no cardápio e você sentou num lugar que você não conhece. Mas você vê ela queira sair bonitão, né? Vai imaginar. Só que o que acontece? Ninguém te falou e você não questionou que o que está na foto ali é uma coisa e o que está se preparando ali é outro também diferente. Quando eu falo o mapa não é um território é justamente isso. O que você está vendo no cardápio não é a realidade. Então, te passaram um cardápio das regras de como funcionam as coisas aqui, só que esse cardápio que foi passado para você não é a realidade. O que você precisa fazer? Já o cardápio fora e vamos ver a realidade. Vá lá na cozinha lá ver como é que faz o açaí. É isso que as pessoas precisam fazer. Eu gosto de fazer essas comparações, essas analogias, mas todo mundo entende. É fácil que todo mundo entender. O assunto é até um problema. qualquer complexo mesmo, entendeu? Então, é isso, Gil. Você está tendo oportunidade. A carta, ela vai te dar a oportunidade de você questionar e você vai ter que tomar uma decisão perante a isso. E não tenha medo porque acontece, olha só, a grande maioria das pessoas que não se acertam, no nosso ambiente, infelizmente, são pessoas que estão com um monte de crença errada, um monte de pendências negativas, de débitos negativos. Por quê? Ele pensa em prejudicar o outro, em crescer, em cima das coisas do outro, pensa se dá bem. Então, isso tudo vai agregando antimatéria e coisas negativas. Então, você está cercado. Então, calma aí, Gil. Enquanto você for igual a todos eles, você é uma pessoa legal. A Júlia é bacana porque é ferrada que nem eu. No momento que você escolhe expandir, aliás, você já deve ter percebido isso, né? O momento que você escolhe a estudar e ter conhecimento, o que é isso? A menina está ficando doida. Então, é isso. Você recebe crítica, tudo que você pode imaginar, nossa, nada a ver. O que é isso, menina? Que sei lá o quê? Eu já recebi esses tipos de comentários. Isso aí que são poucos, né? Porque eu sei que eu vou receber muito mais, mas também é isso. Cabe a mim viver a realidade agora e fazer a diferença, né? Eu não sei igual as pessoas porque é o que eu sempre, eu sempre comento, né? Que eu não quero ser igual as pessoas, né? Que, enfim, eu quero ser diferente. Eu não quero ser igual a todo mundo porque se eu fosse igual a todo mundo, não não chegaram a nem mim, né? E... Então, aí que eu estou falando para você. Aí, você começa a receber essa crítica. O que é isso? Você quer estudar? Não sei o quê. Você começa a incomodar. Só que conforme você vai chegando no nível, Júlia, e você vai começar a crescer, você vai perceber que automaticamente você vai começar a se afastar. e ter o conhecimento, o expandir de consciência que a gente fala, que eu falo para você, é adquirir conhecimento que é importante. Porque se você não sabe que as coisas são assim, quando você começar a criar a sua realidade, você vai achar que está no caminho errado. Porque, calma aí, eu estou fazendo isso e aparentemente está piorando porque eu estou me afastando das pessoas. Mas isso é uma coisa natural que vai acontecer. É uma coisa natural. e aí você vai perceber que você vai começar a mudar. Você vai sair de onde você mora e vai para outro lugar. Aí, quando você vai evoluindo, evoluindo, daqui a pouco você vai até outro lugar. Quando você ver, só está você e seu marido, enfim, só está você sozinho. Um local. Em outro local, totalmente diferente. E aquelas pessoas que estão lá vão se sentir à vontade. Opa, o problema acabou. Porque a Júlia já não está mais perto de mim. Eu não sei como é que está a vida dela, você está evoluindo, você não está. Mas, quando você estiver aqui e você estiver evoluindo, você sim vai estar incomodando outras pessoas. E as outras pessoas vão te fazer força para manter o teu status quo, manter o estado em que você está. Então, entenda isso, que é normal, quanto mais você cresce, você ficar mais sozinha mesmo. Só que não tem como restringir isso, Júlia. Aí é que está. Porque o universo é dinâmico. A gente adora essa história porque está estável, mas isso não existe. Lembra o eletro, o princípio da incerteza? O eletro tem todo lugar ao mesmo tempo. Não existe essa estabilidade. Essa falsa estabilidade, como a forma que a gente criou, a gente ficar num sono e de pisar no freio. Sendo que o todo, ele tem a experiência através da gente. Ele quer crescimento, ele quer evolução, quer expandir. Ele cresce através de você. Então, não tem como você dizer, não, aqui está bom. Se esse aqui está bom, você pisou no freio, está totalmente indo na contramão das regras do universo. Está totalmente contra a natureza. E aí, você vai começar a pagar um preço por isso. e isso só existe na gente. Se a gente for avaliar, se você for avaliar na natureza, não são os nossos animais domésticos, não, os animais selvagens mesmo, natureza, 100% natureza, sem influência do homem. Você vai ver que os animais, por exemplo, a planta, ela não vai crescer menos do que ela tem que crescer. Se você pode ter certeza, se a planta tem um metro, ela chega um metro, ela chega um metro, porque era o máximo que ela podia chegar. Ela vai enfrentar os fungos que vão ser depois e estar em cima dela, vai enfrentar as pessoas que, de repente, vão pegar a folha dela. Ela vai fazer de tudo para poder crescer e esconder. Ela não vai falar assim, não, aqui está bom. Os animais também são o exemplo da águia. A águia chega num estado da vida onde ela tem que decidir se ela vai morrer ou se ela vai viver mais tantos anos e vai evoluir, vai se tornar melhor ainda. Só que para essa evolução, ela vai ter que se depenar, vai ter que quebrar o bico, vai passar por uma maior tormenta. E essa tormenta simboliza, muitas vezes, o preço que a gente tem que pagar para poder alcançar aquilo que a gente quer. O que a grande maioria das pessoas querem é ter a evolução, ter a prosperidade, ter o carro, apartamento e não quer pagar o preço, quer continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Isso é impossível. Como é que eu, por exemplo, eu aqui, Thiago, quero ser próximo financeiramente, ser um multimilionário, se eu continuar sentado aqui na minha cadeira, sei lá, vendo vídeo de entretenimento, besteira, não acontecer absolutamente nada. Isso aí, isso sim, é uma fantasia. Agora, no momento que eu começar a estudar, vamos responder, calma aí, quero crescer, o que eu gosto, o que eu sei, não, eu gosto de saúde, vamos ler dois livros por dia de medicina, vamos ler, vamos crescer, vamos fazer, vamos desenvolver, trabalho, vamos montar a impressão, aí, aí as coisas começam a vir para dentro de você. Primeiro você pediu o que você quer, aí você esquece, vai pensar em outra coisa, esse macaco da frita. É literalmente isso mesmo, pediu, olha, eu quero ver isso, pronto, acabou, 100% de certeza, vamos pensar em outra coisa. E agora começa a trabalhar com 100% de certeza que aquilo vai vir. Tudo que acontece na nossa vida, é para o nosso bem, tudo, exatamente, por mais que possa ter alguma experiência que a princípio possa ser ruim, essa experiência é para o teu desenvolvimento, tudo. Quando eu saí da, deixa eu te dar uma coisa para você, eu trabalhava, deixa eu ver minha arma com ácido úmico público, olha só que legal, olha só gente, olha só, não pode esquecer o que eu vou falar, a minha experiência em 2014, não pode esquecer. Ok. Eu me dei lá com o escritório, é bonitinho, é com o social e tal, o copinho, aí aqui, ela sim, desse jeito aqui, agora vamos botar, uma garrafa pet, enfim, mas tudo bem, eu estou com sede, eu vou tomar. Mas enfim, ácido úmico e furo, pessoal, o pessoal está ligado no que é. Já sabe. o pessoal acompanha meu trabalho no canal do Ando Dondo Lá, está ligado aqui. Então, deixa eu só ver como é que está a live aqui. Deixa eu ver o comentário, né? Olha, 38 pessoas assistindo, aumentou, olha lá, 38 pessoas. Pessoal, para quem não sabe, aqui é a Júlia, tá, e a minha prima, tem 19 anos, e eu esses dias, há pouco tempo atrás, estava ensinando a ela sobre a mecânica quântica, aí resolvi fazer uma live aqui para poder compartilhar, já a gente já estava batendo um papo. É, na verdade, a gente sempre bate um papo, olha, e as nossas conversas, não é uma conversinha, são conversas de horas, quando você já passou o quê? Umas três horas, e vai se prolongar, e vai, e nunca que haja essa live, hoje já funciona, hoje vai sair essa live. Chega, não vou falar de mecânica quântica, vou abrir a câmera e a gente vai começar a falar o que precisa falar, não é? Então, vamos lá. Depois eu dou uma olhada nos comentários aqui, por favor. Pode deixar. Viu, bateu quase com muita pessoas ali, daqui a pouco vai aumentar mais, daqui a pouco vai avançar o horário, o pessoal está começando a chegar do trabalho ainda. Enfim, em 2014, eu trabalhava na Petrobras, e tinha um bom salário. Sim, eu lembro dessa época. É, tinha um bom salário. E era bom mesmo. Enfim. Olha, a situação é muito convidativa, olha só. Pô, tu tinha um, eu tinha um, um vale alimentação, que, pô, sobrava, se você fazia toda a conta do mês, sobrava. Tipo, eu pegava as coisas assim, sabe, aleatórias, entendeu? Não ligava, não é nada, mas é um ambiente super tranquilo, aliás, foi o melhor lugar que eu já trabalhei, né? Eu evoluí muito ali, tirei minha certificação da Microsoft, na área de informática, eu sou técnico de eletrônica também, na certificação internacional, estudei pra caramba, eu evoluí, tipo, bastante conhecimento, na minha área profissional, né? E aí, aquela convidativa, convidativa assim, pô, Tiago, tu vai ficar tua vida toda aqui, tá crescendo. Olha só como é que o universo te tenta. Quando eu quis sair, eu falei, chega. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, só uma mão. Eu pensei assim, vou botar aqui no lado da vela, tem como mudar. Eu preciso evoluir, eu preciso evoluir. Eu não posso ficar mais nessa situação onde eu estou. Eu quero crescer, quero montar minha empresa, chega, chega desse trabalho aqui de escritório, essa rotina, e pegar trem todo dia, e voltar, chega, chega, não quero isso pra minha vida, eu quero evoluir. E aí, saí em 2014. antes de sair, olha só que legal, o cara me ofereceu uma oportunidade de ser supervisor de um cargo superior. Entendeu? Me ofereceu. Tiago, fica. Entendeu? Olha como é que são as coisas. Você é testado. É testado se você quer realmente aquilo. Aqui no convidativo. você é testado.